Música Essa fonte de referência Que a gente está usando Eu acho que ela é de 2013 Se eu não me engano De lá pra cá algumas coisinhas mudaram Então Geralmente onde vocês Lerem capítulos Falando a respeito do critério de Roma 3 Vocês tem que Investigar e correr atrás do Roma 4 Que é o atual Então eu já passei Pra vocês aí no grupo Um outro livro Que é da graduação após graduação Gastroenterologia Que pode usar Esse que a gente está usando Como um parâmetro Porém é bom sempre ver Atualizações no outro livro Foram assuntos Que eu abordo bastante Em sala de aula Quem é meu aluno sabe Desde a primeira aula Eu posso juntar em várias aulas Aquela primeira aula Que eu dei pra vocês De semiologia Da parede digestiva Eu pincelei algumas coisas A respeito E serve como um guideline Pra quem quiser Aprofundar nos assuntos Que foram pincelados E realmente é o que a gente vê Na gastroenterologia E não só a gastroenterologia Como urgência e emergência De pronto-socorro Abidome agudo Todo médico Tem que ser bom Em diagnóstico Pra pelo menos Não piorar esse paciente Pra fazer um segmento E o encaminhamento correto No tempo correto Por exemplo Um apendicite Você tem 24 a 48 horas Pra fechar o diagnóstico Desse paciente Pra não piorar O prognóstico desse paciente Policistite Mais ou menos A mesma média Obdome agudo vascular Você tem questão de horas Pra resolver Pra não dar uma Isquemia generalizada Nesse paciente Perder todo o intestino E passar a ter Um assíndrome do intestino curto Precisar de parenteral Pro resto da vida Ou até de um transplante intestinal No Brasil Se eu não me engano Até a última vez Que eu fiquei sabendo Na pós-de-neutrologia Tem nove pacientes vivos Transplantados De intestino E Índice de óbito É altíssimo Da gente Então Cuidar realmente Da artéria mesentérica superior Que ela irriga Desde o ângulo de Trades Até Metade do transverso Então A trombose dessa artéria É praticamente Incompatível Com a vida útil O paciente realmente Vai a óbito Se não vai Ficar com a morbidade E diminuir A longevidade Desse paciente No geral Muito boas As apresentações Então Só tenho a agradecer A vocês E Podemos finalizar Deixas de óbito Tá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto